Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, o negócio é o seguinte, vamos para a notícia Eu não sei o que acontece, mas a galera vaza muita coisa, eu não sei se é de propósito, às vezes eu tenho impressão, sério gente Eu tenho impressão que às vezes é de propósito, mas às vezes eu tenho impressão que não é, mas eu tenho impressão que é de propósito, cara, não é possível Olha, mais um vazamento aqui, Carrefour listou o preço do Xbox, Series X e do Playstation 5, isso lá na Europa, cara Como pode, como é que eles dão esse mole, já colocou o preço, cara, já pode comprar na Europa se quiser É o seguinte, tá aqui, eu vou deixar aqui a imagem para vocês, Playstation 5 vai custar 4,99 euros, já tá certo agora Porque ele já botou aqui, a galera fica na ânsia de vender, de ganhar dinheiro, já botou, liberado, tá aqui, tela do Carrefour Dá para ver, vocês estão vendo aí, Playstation 5 vai custar 4,99 euros, multiplica o standard, tá, com o leitor de disco E 100 litros de disco vai custar 3,99, 400 euros, né, mas tem as taxas também É o seguinte, você faz a conta aí, euro, deve ser, o euro deve estar a 6 quase, 5.5 Bota aí 6, porque tem as taxas, cartão, bota aí, 5 vezes 6, 3 pau no bruto, tá bom para você? Se for 3 pau no bruto, tá valendo, mas é meio caro, meio salgado, né Ah, o PS4, o PS4 que tem o bruto, tá quanto? 2,700, 2,500, não é isso? Não, 3 pau no PS5, tá bom para caramba, mas a gente não dá para comprar da Europa porque tem sistema de pau M, NTSC, essas coisas Mas assim, é mais ou menos o preço que vai custar, se lá vai custar 3 mil reais, 500 euros, quanto vai custar no Brasil? Sabemos E o Xbox Series X, quanto vai custar? Aqui, ó, o Xbox Series X, não pegaram o print, mas já se sabe, vai custar 3,99, com leitor de disco Se você quiser ser leitor de disco, vai ser mais barato, talvez seja 350, 220, ou até 2,99, quem sabe, né Esse não tem imagem aqui não, mas o cara já liberou a informação na página aqui para a galera E se vocês perceberam nessa imagem, tem os acessórios, cara, tem o controle remoto, tem o joystick avulso, tem a camerazinha, tá aqui, olha Tem o headphone, tá tudo aqui, é só pegar e fazer a sua compra, já põe no carrinho e já compra, já põe para o Brasil Bom, galera, realmente, eu acho que às vezes é de propósito, o que vocês acham? De propósito? Não, né Acho que nesse caso não, porque a Sony não anunciou ainda, né Então talvez não seja de propósito Há muita coisa, eu acho que esses rumores e vazamento é tudo de propósito E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, falou? Agradeço ao Jair, estamos juntos, até o próximo vídeo, se inscreve e valeu, eu fui! E aí